Música Vai ter estilo né galera Já peguei no portão do vizinho ali Já botei Policial a paisana Policial a paisana Essa hora ele mostra o distintivo Da polícia Se eu tivesse fugido ia dar ruim Porque ele ia pegar minha placa O que tu linda falando? Quo? Diz bom senhor, é a polícia, metem-me ao lado Ah, tá bom O policial tá falando Você acha que todo mundo quer ouvir esse barulho Sem escapamento Enchendo o saco de todo mundo? Não, não, não É só pra minha segurança Não, eu sei Eu sei que é Eu sei que é muito forte Ué, mas Eu já vi muitos acidentes como essa Eu já me coupei a rua Não, não Ué, ué, ué Eu tocho uma câmera por causa disso Por causa dos acidentes que eu já vi Tem gente que não quer ver você Mesmo que você pode fazer o bruxo que você quiser Não Puta porra, treta C'est pas C'est pas comme ça Je fais pas de bruxo que tout Eles tão falando francês, né rapaziada? J'ai quand même la conscience O que c'est? Vous pouvez me présenter les documents du véhicule De votre permis? Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de silencieux Moi quand je suis dans mon salon Monsieur, mon petit d'or Ça m'énerve É qu'un gars Il passe avec une moto complètement ouverte Il réveille tout le monde Oh, bah Si, si, si Si, si Si fait des coups de gaz C'est frau C'est frau C'est frau C'est frau Ouais, je sais, je sais C'est egoïsta Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Ah, il est C'est 2 Les contrôles sont aussi pour ne pas voir de accident O cara vai tomar mouto O cara tá sem retrovisor O cara tá sem retrovisor no bagulho, velho Ça c'est moi que je t'enlevé Ça m'énerve Non, pas vraiment Pas vraiment Manete chineuse Oui Oui Aliexpress, uixi. É, o cara se enrolou pra caralho, mano. O cara se enrolou pra caralho, mano. Papo reto, velho. Tomou muito, é certeza. Olha os P2 disfarçados. Era brasileiro, pô. Não sabia que era brasileiro. O cara desenrolou no francês, mano. Olha os BO, sem retrovisor. Valeu Kevin Beckab e APH. Tamo junto, obrigado pelo sub. A equipe tava fazendo uma abordagem. Uma fuga em andamento. De aproximadamente 40 motos na avenida de cima. 40 motos? Como é que é uma fuga de 40 motos? A equipe segue pra tentar cercar o grupo de motocicletas que está se evadindo. O cara tava de boa bebendo ali na esquina. Eita porra. Eita porra. Coitado. O que bateu já ficou de exemplo. Esse negócio de fuga é emocionante pra caralho, né velho? Na vida real. O bagulho parece GTA mesmo, mano. Olha lá. É, cuzão. Vem, cuzão. Vão descer lá. Vão descer lá no moral então, trocar ideia. Trocar ideia. Vão, mano. Vão, seu cara já tá filmado, e fio. Vão lá trocar ideia. Tá aqui ó. Vão lá. O cara tá mancando ainda, coitado. Não, não, não. Ninguém vai fazer nada que você, campeão. Volta pra lá. Volta pra lá. Vão, vir, volta lá, volta lá. Por favor, senhor Desce lá, troca a ideia Troca a ideia, pai Os indivíduos eram habilitados E as motos estavam com a documentação em dia Aí eu falo, mano O cara tá com a habilitação em dia A moto tá com a documentação em dia O cara vai meter a fuga da polícia pra quê, tá ligado? Correr o risco de tomar um tiro, mano De machucar, de bater em alguém Que tá na rua passando, velho Pra quê que vai fazer isso, tá ligado? Conteúdo É o Geras É só pelo Geras Ela tá vindo atrás de mim, cara Que vacilo, cara Quer ver como eles vão me parar? Parar mesmo, certeza Que vacilo que eu dei, mano Olha, mandou eu encostar Mandou eu encostar Não, eu não percebi Eu tava distraído olhando aqui os monumentos Aí eu perguntei que tava na contramão Foi mal Você tá distraído olhando pro monumento? Você tá distraído olhando pro monumento? Não foi pra querer fazer graça Não foi pra fazer graça, nada não Eu entendi, mas é minha obrigação É que eu vou estar com você Aham Ok? Desculpa aí, cara Pô, foi mal, velho Falou Ah, o policial tava poucas, mano Exército Caramba Os caras Tavam poucas ideias, né, mano? Nossa, devei que o cara foi de boa O cara foi de boa Expliquei pra ele a verdade Eu não tava querendo fazer graça Nem nada Achei que ele ia pegar documento Fazer revista O cara foi de boa Você tava fazendo é merda, mano Vamos fazer a sinceridade aí Mas o cara ajudou você Então Vamos ser sinceros aí Cada um é sincero com o outro Todo mundo sai feliz Né? É um espação bacana e tal Do nada eu olhei a viatura na minha frente, velho Dá porra A equipe A equipe está acompanhando dois indivíduos em uma moto Os mesmos foram avistados Roubando uma mulher que estava entrando em seu carro Aí já sabemos que essas lendas aí Já estão no erro Ah, já encostou, já era Mão na cabeça, mão na cabeça 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 De costa Mão na cabeça Na parede os dois Não, mano Aí, tipo Aí não tem muito o que fazer, mano O cara, mano Aí Mão na cabeça Na parede Bora Mão na cabeça Na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Tropas de elite Por que choras Quem mandou tirar a mão na cabeça Continua com a mão na cabeça Bora Mão na cabeça 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 Tira a mão do polícia Policial, ô seu imbecil Quer abraçar o policial, ô burro Aí tá de sacanagem, né, mano O cara quer me botar a mão no policial, véi Bora Bora, bora Bora, bora Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Os dois, ó Senta Senta no chão Em cima da mão, bora Tu também Senta 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 Cadê o outro celular? Não tem não, senhor Caiu Não roubei o celular, não Caiu, meu peixe Pronto Ele que tá pronto Falou certo Não foi nós, não Deve estar confundindo nós Pois é Deve estar confundindo nós O que que acontece, mano Se o cara roubou um celular Ele vai pra cadeia Eu duvido que o cara vai preso, mano O cara deve assinar alguma porra E deve sair, mano Não tem espaço pra prender os caras Que roubam celular assim, véi Duvido, véi Duvido que o cara vai preso O cara deve pagar alguma coisa ali Mil real, dois mil reais Deve sair, véi Com uns três dias E é foda, mano Porque vagabundo trabalha, mano Que nem um cachorro, tá ligado? O ano inteiro, mano Pra parcelar de 18 vezes Aquele pocket brabo Aí os caras chegam e dão logo Uma mãozada no bagulho, tá ligado? Tu fica assim O cara não paga nenhuma pena Nem nada Tu perde teu celular É ouço, mano A vida é complicada, véi Teve uma vez Não sei se vocês estão ligados Se vocês me acompanham há muito tempo Tava eu, né Com meu celular Que não é um celular barato, né, mano iPhone 11 Andando com ele na mão Em São Paulo Na frente do shopping Um dos shoppings, mano Que é considerado o mais top de São Paulo Tô andando com o celular na mão Não passa um maluco de bike, mano 11 da manhã Não passa um maluco de bike Garra na minha mão Querendo catar o celular e sair, fi? Na hora que eu senti O cara pegando na minha mão Eu já travei no celular Eu nem sabia Eu nem imaginava Que o cara tava querendo Roubar nem nada Eu achei que era alguém Trombando em mim Alguma coisa assim Na hora que eu olhei O cara passou de bike Ele tentou puxar Não conseguiu Saiu, tá ligado? Mas na hora eu travei a mão Se não, eu tinha perdido o celular, mano E um celular desse é o que? É uns oito mil reais? Sei lá, mano Um iPhone 11? Sei lá quanto que tá agora, mano Porra, mano Ia dar um desânimo, tá ligado? O cara pegar e sair pedalando No bagulho Sendo que, pô Nós trabalhamos pra comprar, velho Imagina, mano O cara, pô Já vai com a minha conta do FreeFast Gemada pra caralho Todas as skins Angelical Codiguinho da Garena O cara leva tudo Mano Canal Canal conectado lá O canal PlayHard conectado Vários inscritos Instagram O cara meteu no story lá Um arrasta pra cima É isso É, ouço, velho Vamos ver isso aqui A equipe A equipe Tá acompanhando dois indivíduos sem capacete E uma moto que empreenderam fuga Ao avistar os policiais Empreenderam fuga Quer dizer alguma coisa ruim? Pô, empreender não é uma coisa boa, mano Você fazer a sua empresa Investir Empreenderam fuga Eu não sabia Eu falo que X-Race é educativo, rapaziada Os caras falam no começo do vídeo Eles falam aqui, ó Olha lá O vídeo a seguir é de cunho educativo A gente vai vivendo e aprendendo, mano Olha lá É bom que a rua tá vazia, né, mano? Pelo menos dá uma fuga sem correr o risco de atropelar ninguém Dá um lugar calmo Aí agora ele tá mais movimentado Passou um carro da polícia do lado Eita, pô Cara, devia ter embicado a moto dos caras, velho Papo reto A moto tem que no... A moto tem que... Como é que fala? Na primária, né? A moto vai na primária Nos deparamos com outras motos na mesma situação Mas daremos continuidade e acompanhamento oficial Esses caras vão cair, velho Dois caras numa moto tentando ser soltão assim, velho Nossa Meteu a fuga do... Nossa, foi igual o GTA agora, hein, mano Olha lá O que eu falei? Ah, não Bateu num cara, coitado Bateu num cara, coitado Inguiçou Inguiçou Tentou beco Na reta não pega Na reta não tem como, mano Aí, porra Piloto sem carteira e sem capacete os dois Não tem porquê fugir por isso, mano Porra Se bem que eu acho que daí os caras prendem a moto, né, mano Aí é um prejuzinho Mas mesmo assim não tem porquê fugir, não Para aí, devagar Obrigatório Vamos ver o que essa lenda vai arrumar, velho Cara A lâmpada é de LED A lâmpada de LED Quase que eu fui pro pátio Quase que eu fui pro pátio E a lâmpada do farol E não foi multa Só foi um alto de infração Então é só eu Botar o paralama no lugar Botar o A lâmpada comum lá no farol E Fazer uma Breve avistoria E tá tranquilo O cara botou uma caixa de som, mano Ai, cara É difícil dirigir assim, mano Com esse negócio na frente, ó Dá pra ver porra nenhuma, velho Pra que serve esse vidro na frente, velho Vista interditada proibido pra pegar Voltou, tá bom Dá bem que ele voltou Senão os caras tinham pegado ele ali, ó Tchau